Fazendo com que eu me sinta mal Juro isso aqui não tá legal Já não sei mais onde rei Tudo se resume a caos Tudo diz melhor Cê tentou cortar meu pipa Mas só deu o estilete O que vocês querem ver? Sangue! E se foda ela é chilena Nós só usa cortante O que vocês querem ver? Sangue! Oh! 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 Vou soltar minha voz em cima dessa track O vota é moleque Te mata enquanto o esporta apete o rec Mas pode acreditar, sigo na improvisação Você é terraplanista e tá em contradição Não é terraplanista, meu truta, agora vagagóide Eu rimo, meu truta, desde que era espermatozoide Mas cê não entende agora, mano, cê explode Porque é terraplanista e eu represento até o Freud É o Freud, você vai se rotular Cê é Danilo Gentilho, eu te vejo no acupular Você é terraplanista, chego no sapatinho Quero ver cê tirar o óleo do Nordeste com o Rodinho Não, 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 não vim tirar, tá? Minha rima agora que tem te maltratar Cê não consegue, né, Rodinho? Na improvisação O seu rap que tá vendido, cê trampa lá pro Roldão Não é no Roldão, a rima é rara Não é rodinho, a hora que cê toma é uma voadora na chara Mas pode pá, na rima eu prospero Satisfação do maior campeão chegar e bater de dois a zero Cê não vai ganhar de dois a zero Faço minha rima agora aqui sem lero lero Porque pra mim tá um, um, zum, zum A poeira capa um, tu não consegue que o rap tá zero a zero Você fala de zum, zum, zum Doeste te mata errar o texto Eu sou o Flute Bratizum Mas pode pá, aqui eu cheguei e improvisei Cê apanha porque o Doeste é o cowboy fora da lei Cowboy fora da lei, mas agora que nesse instante volta pro Cazuza Nunca foi metabor pós-ambulante Amigo, e agora que eu faço no pranto E cê não ganha nem se cê enxergar o Silvio Santos Carai, seu cego Ô, eu vou pensar que alguém de sempre pode segurar a caixinha, irmão Segura aí Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Doeste, rapazinha Ô, ô, ô Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de moto Ô, ô É isso, por vocês eu doeste um a zero Tudo que vai... MOTA Mota começou, a moto termina Graves a cuda só, hein Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Porque só com criogenia pra você eternizar suas rimas Cê não entendeu agora que eu tô em plamo Eu acabo com o seu mês E nem é festival de fim de ano Ô, ô, ô Mano, aqui acendo a chama Eu taco fogo em você e é a marijuana Cê tá ligado Eu chego aqui e tô avante Você apanha Você levantar minha foz ambulante Não é ambulante Mas, mano, eu mandei essa aqui no primeiro round Porque cê tá fazendo Acha que isso é underground E cê fosse o playground A rima quero morra Porque eu sou o gordão no playground E não ganha na gangorra Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Você chega aí e quer falar de gangorra Mas aqui eu te mato E não é questão nem de Sodoma ou Gomorra Cê tá voz ambulante na improvisação Eu sou MC contemporâneo Sempre firme com o pé no chão E seu verso sem tempero em Sodoma Na moral Por isso esposa de Jó é uma estátua de sal Amigo, cê não consegue agora que eu vou Batendo em você porque você se explanou É estátua de sal Aqui eu tenho o dom Cê tá parecendo o jacã Como MC tá na péssima pretensão Ô, ô, ô Eu rimo no labras Eu tô no pé de jaca Sê iludido no pé de fava Ô, ô Ele é louco, amiga Ai... Perdão, papai Quisos aí, mano Com o tóscico é o W Uah, uah, uah Com o tóscico inteiro Mata esse cara no trap Mata esse cara no trep Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Ei, 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 ei Mata esse cara no trap 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 Ei, 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 ei Você é igualzinho o dono do pé de fava Faço minha rima agora na improvisada Porque quando fica na noite ele desliga o freezer e você fica com a mente desligada Não consegue, mano, agora que eu faço minha rima, agora que eu vou Batendo em você é o Eric, jaca na jaca, eu sei, certeza cê pisou Pode te ripar, aqui eu tenho certeza Você fala de jaca, tá congelado, pensando em chegar em casa e comer sobremesa Falo de carambeque, bibi, cê é gordão na improvisação de noite ou de manhã Eu tô no burguimã e ele com fome pensando no ar, burguimã Mas cê não consegue minha rima, você nunca, ô Fusca Não adianta porque cê não tá em Brasília, nem no DF, suas rimas, ô Fusca Cê não entendeu, mano, agora é o que eu faço minha rima Tô empinando meu pipa, agora é minha rima rifa, porque é tipo uma rifa Mano, agora eu falo, só manda busca Manda busca, manda busca, pode te ripar, que aqui eu tô com a minha quadrilha Só que é DF, quando eu falo, você obedece, não confunda com Brasília Mas só que eu tô chegando, você tá de Fusca, é minha proposta Mas eu tô pico em Fiat e Fiat eu proporciono uma derrota Mas cê não consegue ser infantil, porque no verso eu chego e assumo Você quer ser um Fiat infantil, porque na batalha é só jogar Uno E eu te mato, meu mano, que eu chego, porque agora com você eu sumo Não adianta, cê joga Uno, quebra todos os seus membros, é Atlo Uno Pode acreditar que aqui o rap é o meu sucesso Pode ir pra o verso é raro, não é infantil Quando é grande o brinquedo torna o mais caro Pode acreditar, você quer ser um Uno Pode ir pra do início ao fim O meu flow tá pico Chevrolet e tô de Fiesta Fiesta, sua rima tá ruim Mas cê não consegue fazer minha rima, então agora digo, pois é Porque no verso eu faço um gol, sua marcha é Chevrolet Você é meu amigo, faço minha rima, meu mano Você é o Uno, assume milho e que minha rima tá miliano Ele tá miliano, pode tipar que o rap é de mensagem Só que você faz rima de salto alto e se perdão quando apertou a embeagem Você que pariu, tô chegando E esse aqui é o desenvolvimento Eu mato você que tá com fogo na Babilônia e aí sua neurônio fica no caburamento E aí Vamos focar? E aí MC, teve direito de responder aí, mano Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Mota Barulhos pra quem gostou das rimas do Oeste Bom, você deve ser É isso mesmo, Matinha?